E partida decidida nos pênaltis, a seleção brasileira comandada por Krakenel conquista mais um título de Copa América. E como vocês bem sabem, Krakenel quer o título da Libertadores de qualquer maneira e de momento as três opções brasileiras para ele jogar e buscar essa liberta seria um contrato com o Vasco da Gama, onde está bem difícil já que ele é ídolo no Flamengo. Mas pode ir para o São Paulo, onde já teve inclusive propostas ou tentar surpreender jogando pelo Inter Nacional. E tá lá senhoras e senhores, a primeira oferta é do Inter. Krakenel escolheu jogar no Sul, será que vai dar certo? A formação foi essa pelo motivo aí também vale muito a pena a gente jogar pelo Inter nos três atacantes. Dá para o Krakenel jogar na posição de origem dele, que é a ponta direita. Então tá lá senhoras e senhores, nesse exato momento o Krakenel se apresentando ao time do Internacional. Saca só que nesse Super Pet tem a Master League Pro e o Rumo ao Estralato Pro. Qualquer time que você for jogar vai ter tudo no estilo, inclusive a diretoria do time que você estiver representando. Os uniformes fora, o uniforme titular, o secundário, são nove opções. E ainda os uniformes de treino, como é o caso do Krakenel, utilizando esse muito lindão aí do Internacional. A gente decidiu jogar no Sul, muito em função para sair um pouco daquela parada de eixo Rio-São Paulo. Normalmente todo youtuber joga no time carioca ou no time paulista. Krakenel decidiu jogar no Inter e olha só o que temos, cara. Décima oitava rodada aí do Brasileiro. O calendário aqui obviamente está na metade. O Inter é o oitavo colocado. E de certa forma a gente escolheu o time com a pior posição, né? O São Paulo está lá em quarto, o Vasco é o quinto. Mas não tinha condição da gente jogar no Vasco, já que ele é ídolo do Flamengo. E obviamente, se vocês quiserem a continuação dessa série, a gente pode ir muito mais além do que o Inter. Mas com esses objetivos, vamos tentar levar o Inter ao título do Brasileiro, que não acontece desde 1979. E de quebra, obviamente, o título mais importante aí que o Krakenel ainda busca, que é o título da Libertadores. Estamos nas oitavas de final e o primeiro jogo ficou no empate. Agora só dependemos de uma vitória simples jogando no Beira Rio. Temos o Galo também e muitos outros jogos de sequência. Krakenel já está ousado, hein? Moleque, já está insano, já está pedindo a número 10. Bora lá então, rapaziada. Krakenel, lindão, hein? Ficou chavoso, moleque. Lembrando que a gente está aqui na 4.9.3, antes do lançamento da 5.0, por isso ainda está Brasileirão a sair. Porque o Brasileirão Betano, que é o novo patrocinador aí do campeonato, já está atualizado na 5.0 do melhor patch já feito na história para a PES 2021. Se liga aqui, ó, no primeiro link da descrição para você adquirir esse super patch. Ele é para PC e já vai com o jogo junto, também tem essa opção. E para a galera que não tem um PC, tem um console, fique tranquilo. Também tem o Option File mais atualizado do Brasil, tanto para a PES 2020 quanto o PES 2021. E caso você não tenha um jogo, também tem um jogo nessa descrição. Agora chega de enrolação e vamos lá para a estreia de Krakenel, por enquanto com a 26. Bora ver se a gente vai ganhar a número 10 no próximo jogo, que já é decisão na Libertadores. Krakenel na batida. Vai o moleque de canhotinha, aquela bola fatal direta para o gol. Goleirão dá um soco nela, ficou com medinho. Quase gol olímpico. Já pensou que início seria esse? O moleque cruza bem e o goleiro defende no rebote. Ela explode em cima da barreira. O Inter está começando bem. Krakenel parece que já está entrosado com a rapaziada. E tem mais uma. Tentou puxar ali para o passe. Aí eu adiantei demais. O Internacional tenta a velocidade ali. Vamos, Inter. Beira Rio está lotado para a estreia da lenda do futebol mundial. Krakenel. Ele bate para o gol. Ele guarda. É gol do Internacional. O gol dele. Krakenel. Na volta para o Brasil, mano. Na volta para o Braza. Ele faz o seu primeiro gol. No primeiro chute. E quase meteu um Olímpico antes, hein. Que início. Estou achando que vai dar certo esse moleque. E se vocês quiserem a continuação, mano. A gente vai meter marcha aí até para mais temporadas. Vamos acreditar aí. Mais um lance ainda na primeira etapa. O Inter vem. Bola cruzada. Passou por todo mundo ali. Krakenel estava doidinho para meter uma cabeçada. Vai recebendo o Inter. Moleque. Krakenel já esticou ela no camisa 5. Bora, moleque. Ele encosta e combinou esse cabelo vermelho, né. Agora que eu estou vendo. Cabelo vermelho aí com as cores do Inter. Que a principal, obviamente, é o vermelho. Combinou bem demais. Krakenel já dá uma encostada ali. Vamos, Colorado. Bora para cima. Ah. Tem jogada. O lance ali promete. Krakenel já passou. Esperou, tocou. A tabela funciona. Vamos ver qual é do Thiago Maia. Será que cruza? Será que manda? Mandou no chão. Kraken domina. Já bate. Essa aí poderia ser de primeira. Tem jogada. Tem no fluxo. Nem vou para lá, cara. Vou esperar mais para o meio. O time ali do Inter não decide. Krakenel já pediu essa. Mandou de bicicleta. Que isso? Ô, moleque! Ele quer o quê? Ele quer o Puskas. Tentou na jogada para gol olímpico. O goleiro salvou. Agora tentou essa bicicleta de fora da grande área. E o goleirão espalma. O moleque é diferenciado. É o melhor do mundo. A gente está na busca de uma bola de ouro aí. E vem mais uma para o segundo gol. Mas fim de papo. O Krakenel arrebenta na sua estreia. Faz o gol da vitória. Mete marcha. E o Inter vence. E já pegamos o elevador ali. Subimos duas posições. Subimos para sexto. Estamos na cola aí dos líderes. O Coxa e o Atlético Paranahense. Os dois times de Curitiba. E já estamos aí, rapaziada, na decisão de oitavas de final da Taça Libertadores da América. Beira Rio bombando novamente. E olha o detalhe. Krakenel ganhou a número 10 do time. Só por aquela partida de estreia, mano. A gente já merece muito. Mas bola está rolando. Temos que vencer de qualquer maneira. O empate tem disputa de pênaltis. E o bagulho vai ficar louco. Aqui, Krakenel. No talento ele ganha. Só que aí o cara não domina. A gente tocou bem forte mesmo. Mas volta mais uma. Aí eu dormi, né? Passou do meu lado. Krakenel bate o lateral ali mesmo. Já recebe e devolve essa tabelinha. Vai com o pai. Vamos, Kraken. Está acima deles, moleque. Tentou o drible ali. Descolou mais um lance. E esse é escanteio. Vocês estão ligados, né? Moleque quase meteu um Puskas ali. Gol olímpico no primeiro jogo. Olha ele de novo. Dessa vez não tão alto quanto deveria para tentar encobrir o goleiro. E aí nessa parada, a bola recuada ali para o goleirão. E os caras já bicam para longe. O jogo está meio conturbado aí nesse início. Obviamente é um jogo polêmico, perigoso, onde não se tem margem para erro. O adversário perde essa, a gente só agradece. Aí o Kraken. Devolveu. Vamos lá. Acompanha pelo meio. Estou de passagem. O Mandela rasteirinha aqui que o moleque está no esquema. Krakenel já limpou, deixou. Vem o chute. O goleiro espalma. Manda para ir escanteio. Boa chegada do Inter. Toquezinho sutil do Krakenel. Meio que deixando de ladinho e só esperando para ver o que ia acontecer. Para o Inter. Recupera aí meu latera. Dá para sair de boa. Krakenel tentando se movimentar mais e escapar um pouco ali da marcação dos caras. Jogo difícil. Vem bola. Kraken. Tabelou. Voltou para... A gente fez tudo certo até chegar na finalização que pegou mal demais. Bola lançada. O moleque vai dominar. Dominou bonito. Tentou puxar ali, mas já estava em cima da marcação. Os caras afastam. O Inter pressiona. Krakenel também se esforçando ali, mas não jogamos bem, né? Bem abaixo aí da nossa estreia no campeonato brasileiro. Aqui 0x0. O bicho vai pegar aí para o segundo tempo. Vamos ver o que o Krakenel pode tirar aí na manga. O que o time pode fazer para a gente buscar essa vitória. Vestiário do Inter, vocês estão vendo. Goleirão aí mandando o papo reto para o time inteiro. Todo mundo concentrado. Todo mundo ciente do que deve fazer na segunda etapa. Krakenel aparentemente deu uma dor de barriga ali. Ele não está na cena. Deve ter corrido para o banheiro. Não sei se deu tempo de chegar. Mas se bora, hein? A árbitra aí da partida que parece mais a Leila Pereira chamou ali o capitão do Inter porque tem falta para o Origins. É um lance perigoso. É o início do segundo tempo. Krakenel vem aqui para a barreira. Vamos ver qual é, mano. Tomara que erra. E ele mandou. A defesa tirou o contra-ataque. Pode ser agora, hein? Vai todo mundo. Krakenel disparando. O Ener Valencia pelo meio. O Kraken encosta. Pediu essa. Tentou tirar. Meteu um bolão para o Valencia. Vai bater para o gol. Não consegue. Na sobra, Krakenel recupera. O Inter tem. Aí a bola é na moral. Vai garoto. O Neu capricha. Limpou. Rolou para o meio. Vem a batida. Nem sei se pode considerar isso um chute a gol. Mais uma, Kraken. Puxar essa moleque. Tenta o tapa ali. Não deu. Bola voltou para os malucos ali. Vamos esforçar. Vamos correr atrás. Vontade não está faltando, né? Krakenel aí como o ídolo mundial do futebol. Jogando aqui no Inter. Ele não se acovarda. Ele não se esconde. Ele não fica só de salto alto. Moleque corre para ajudar na marcação. Se esforça para caramba. Aí tem jogado, ó. Não pode deixar uns lances desses. Chega. Vai, time. Vai, time. Toma essa bola ali, mano. Está deixando o adversário sonhar com o jogo. Daqui a pouco a gente toma um a zero ali. A vaca vai para o brejo. Mas vai bonitinha. Aqui é Ener Valência. Krakenel disparou na ponta direita do jeito que ele adora. Em velocidade. Soltou a bomba. Ah, cara. Não foi tão no canto. Devolveu errado, né? Quando a gente já estava marcado por cima ali por dois jogadores. Vai, Krakenel protegendo essa. Deu o tapa ali. Boa, moleque. O time evolui. O Kraken vem. Mais um na marcação. Soltou ela para o camisa 6. Pode puxar o cruzamento. Krakenel vem para a área. O time vai. Volta. A jogada é agora. Fiquei marcado. Não adiantava nem chutar. Vamos trabalhar mais uma. Pediu essa agora para a canhota. Capricha, moleque. Não deu para dar uma viradinha ali no corpo. Porque a marcação ia travar o nosso chute. Minutos finais. Minutos finais. O adversário vai para o Tudonado. O Inter se fecha. Olha só o drama, rapaziada. Vem bola cruzada ali no Veneno. Sobe. Krakenel. Gol do Origins. Aos 44 e meio, Matias do Nosso. A gente ainda tentou ajudar a defesa tentando tirar ali. Mas ela veio alta demais. O Inter vai caindo nas oitavas de final. Meu Deus. A gente assinou com os caras para buscar libertadores. E vamos caindo por enquanto. Agora vai ter que partir por Tudonado. Vai ter que achar uma jogada. Vai ter que fazer um milagre aí. E tem bola na rede, rapaziada. Tem bola na rede. Era o último lance. Eu passei na direita. Não tocaram para mim. O Valencia perdeu. O zagueiro bateu cabeça com o goleiro. E está lá dentro. É do Internacional. A gente consegue um empate. Meu Deus. Meu Deus. No último lance, rapaziada. Será que o juiz vai deixar mais um lance? Acho que não. Ele não deixa. Meu pai sagrado. A gente evita a eliminação. Mas vamos aí para a prorrogação. Na verdade, oitavas de final não tem dessa, né, cara? Só a decisão tem prorrogação. A gente vai direto para a disputa de pênaltis. Krakenel é o segundo a cobrar para o Inter. Vamos ver o que o time consegue fazer aí, mano. Estamos na mão do nosso goleiro na batida de Krakenel e de mais quatro jogadores. O primeiro deles é quem empatou o jogo. É o Wanderson. Vem ali na perna direita. Bateu fraquinho. O goleiro do Origins só agradece. Vamos ver lá o Anthony, o nosso goleiro, hein. Ele e o Matias do nosso. Camisa 10 do adversário. Eu acho que ele pulou bem antes, velho. Ele mostrou. Agora é contigo, Krakenel. Toda a responsa e experiência do camisa 10 do Inter. Cara, a gente tem que fazer, mano. A gente não pode nem pensar em perder esse pênalti. Vai que a tua, Kraken, mira bem no cantinho e solta aquela pregada. Manda aquela bazuca. Vem chumbo grosso. O Krakenel converte o dele. O nosso tá lá, rapaziada. Não trememos na cobrança de pênaltis. Agora é torcer pro Anthony ali. Ele e o Barceló. Vai o camisa 20. Ah, mano, não pegou. Não pegou. Eu já tava comemorando. Ah, cara, o nosso goleiro é horrível. É, não. Quem torce pro Inter aí, conhece esse goleiro, comenta aí. Pelo amor de Deus. Boa valência. Ah, não pode, cara. Ele foi na bola. A bola é devagarzinho. Ele não pegou. Vai o camisa 25. O Anthony no gol. Ah, ele pula muito antes, mano. Ele é horroroso, esse goleiro. Esse goleiro é terrível. A gente vai ficando na saudade. Alan Patrick. Vem de perna direita. Bateu bem de novo. Todo mundo batendo bem, cara. Só o primeiro do nosso time. Tá contigo, Anthony? Eu ainda acredito, cara. Tu vai pegar. Nem que seja uma. Nem que seja uma. Ah, de novo. Ele pula antes. Ele é horrível. Tirem esse goleiro, mano. Façam a substituição. E se o Maurício perder, a gente já tá eliminado. É papo reto, mano. Aqui não tem reset. Mal chegamos no Inter. Dependemos do Maurício e do Anthony na sequência. Maurício. Bem demais, cara. O time bateu só o primeiro, né? Que foi horrível. Mas vamos acreditar. Tu vai pegar, Anthony. Ou pelo menos esse maluco vai chutar essa bola pra fora na trave. Eu não sei. Mas eles não podem fazer. Vai lá o quinto pênalti. Tem que pegar. Tem que pegar. É horrível. Eliminados na disputa de pênaltis. Caímos nas oitavas, né, velho? Aqui não tem reset, irmão. Aqui não tem, não. A gente vai remar de novo pra chegar na próxima liberta. Chegamos aqui e assinamos no Brasil pra conquistar essa chance de vencer uma Libertadores. Mas aí deu nisso. E o mais louco, véi, que passaram os outros dois times. O Vasco eliminou ali o Montevideo e o São Paulo, o Sporting Cristal. Inclusive os dois vão se enfrentar aí nas quartas de final. Agora o que podemos fazer é buscar o título aí do Brasileirão, né? Que o Inter não vence desde 1979. E bora, rapaziada. Vamos remar tudo de novo. Mas a gente vai chegar lá. É aquele esquema. Aí, Krakenel já recebe essa. Vamos pra dentro da marcação. Puxou o moleque. Apareceu ali o tapenar moral. Vamos, o Inter. Vamos, o Inter. Poderia ter rolado, né? Ele tentou lá no Valencia. Vamos dar uma encostada aqui, ó. Pra buscar esse jogo. Krakenel ficou meio apagado aí na Libertadores. A gente tinha que aparecer mais. E a bola vem pro moleque. Pra mostrar a força do Inter. Vamos dar a volta por cima. Vamos, time. É bola na rede, rapaziada. É nesse jeito. Matando ali, tocando. Passando e soltando a porretada no cantinho. Trabalha, time. Dispara, Krakenel. Pediu lançamento, mas onde os caras mandaram? Tá melhor que nada. Vai de novo. Vamos, vamos. Trabalha. Pediu ela no chão, também não chega. Último lance. Krakenel encostando. Passe não chegando. Moleque busca. Linha de fundo. Caprichou no cruzamento. Camisa 9 não quis. Ele só não quis fazer o gol. Porque a bola foi no pé dele. Tem mais jogada, tem mais lance. Vamos tabelando. O Ener Valencia passou. E ai, tu tá me matando, Ener. Vamos lá. 2, 3. Chegando. Gemerson. Vai no carrinho. Perigoso. Quase que faz um pênalti. Krakenel. Vamos pra cima do Scarpa. Vem cá, Scarpa. Vem cá, Scarpa. Ele não vem. A gente toca essa bola. Vem o chute. É na rede. É gol do Internacional. A primeira assistência de Krakenel. Com a camisa do Colorado. Com isso, rapaziada. Encerrou o primeiro turno do Brasileiro. A gente tá em sétimo. Apesar da vitória, o saldo de gols a gente caiu, né? Mas estamos empatados até com o quinto colocado. E estamos apenas a cinco da liderança que agora é do Red Bull Bragantino. Estão caindo aí pra série B, o Botafogo, o Cruzeiro, o Criciúma e o time do Vitória. Temos o Furacão aí pela frente. Gol no começo garante nossa vitória. Krakenel dando entrevista ali, felizão da vida. É isso, véi. Aqui não tem reset. Todo mundo achando que a gente ia ganhar Libertadores logo de cara aí pra encerrar a série. Não foi bem assim. Krakenel 94 de over tá buscando ainda ser o melhor do mundo. A gente já ganhou, se eu não me engano, o The Best, né? Mas a bola de ouro, nunca tivemos essa chance. Quem sabe até aqui no futebol brasileiro. Mas vamos remar, vamos jogar muito mais. A gente sabe que podemos ir bem mais além que isso. Manos, primeiro link na descrição. Tem uma lista completa dos melhores pets e option files do mercado. E obviamente tem esse super pet pra PES 2021. É o mais completo, é o único que não crasha o seu save nem na Master. Muito menos no rumo ao estralato. Então não vacila, não dá mole. Quer ter um game 100% atualizado com tudo licenciado. Google's Pet, o pet pra PES 2021. Pra galera dos consoles, fica tranquilo. Tem o option file mais atualizado do Brasil. E se você não tem o jogo, tem ele também na descrição. Tamo junto é nóis e até mais!